Fala pessoal, beleza? Então galera aqui, quem me falou, eu me ganho no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer um app aqui bem da hora, só que antes de começar eu vou mostrar pra vocês aqui o ganho, pessoal, que eu tô obtendo aqui na Uber, certo? Apenas carregando o objeto, beleza? Então se você quiser, pessoal, tiver sua bicicletazinha aí parada, sua moto, seu carro, se você quiser tá ganhando dinheirinho aqui, eu vou já deixando o link da plataforma aí, pessoal, no comentário fixado pra você tá começando aí, beleza? Exatamente, ó, baixou, pessoal, o aplicativo aqui que eu vou tá mostrando pra vocês, vou tá sacando, certo? Bem da hora aqui, ó, paga na hora, beleza? Então, ó, clicando ali, pessoal, em atividade, certo? Você já vai começar com o saldo, clica ali em convidar, vem nesta opção aqui de cima, na primeira opção, preenche o código de convite, digitando aqui o código do canal, você já começa com o saque, certo, pessoal? Aqui no aplicativo, beleza? Então, ó, não esquece de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal e ativar aqui o sininho das notificações pra não perder a atualização aqui do canal. Caso você queira participar de um grupo que eu tô no Facebook com mais de 54 mil pessoas, onde você vai poder compartilhar links, códigos e provas de pagamento de aplicativo, o link vai estar na descrição. Vai ser uma bolsa para o grupo, porque você vai ter alcance aí de mais de 10 mil pessoas por publicação. Então, você vai ganhar com referência e vai estar compartilhando seus ganhos aí com a galera no grupo. Se você quiser participar de quatro grupos que eu tô no WhatsApp, link vai estar no comentário fixado. E se você tiver qualquer dúvida, é só me seguir aí no Instagram e me chamar no direct, beleza? Então, pessoal, pra você ganhar no aplicativo aqui é bem fácil, é só você coletar aqui, pessoal, três figuras iguais, certo? Certo? Aumentando de level aqui, ó, você vai estar ganhando moedas, beleza? Então, o aplicativo é bem fácil, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. É só você estar completando três aqui, três figuras aí, ó, certo? É só pegar tudo aí, pessoal, todas as figuras e você vai aumentando de level e vai ganhando pontos no aplicativo. Então, aqui apareceu pra mim pegar de um a três mil doletas. Essas doletas aqui você só vai poder sacar, pessoal, depois de 30 dias. Os pontos que você consegue, você atingindo o limite de saque aí, certo? O mínimo, você já pode estar sacando no aplicativo, certo, pessoal? E tá recebendo nesse vídeo, eu vou estar fazendo um saque aqui pra vocês, certo? E na mesma hora, pessoal, o aplicativo vai pagar, beleza? Então, é bem fácil, é o melhor que tá tendo aí pra você estar ganhando dinheiro aí no PagBank. E ver a Pix aí, pessoal, na sua conta bancária, beleza? Beleza, ó, vejam aqui que eu já vou estar completando aqui, ó, apareceu de novo novamente aqui. Se você quiser estar ganhando as doletas, você vai ter que estar assistindo o anúncio. Então, eu completei, apareceu novamente. E aqui, pessoal, ó, já apareceu de novo pra você estar jogando, beleza? Aqui você vai ter as tarefas onde você vai estar ganhando moedas também no aplicativo. Bem fácil aqui, ó, pra você estar voltando, é só clicar naquela bolinhazinha ali em cima. Certo, pessoal? Com a bolinha preta em cima. Beleza, voltou. Aqui você vai ter as tarefas também, ó, vou estar pegando aqui 100 doletas, mas 100 doletas aqui porque eu consegui realizar a tarefa aqui no aplicativo. E ali vai ter a opção de registro, pessoal, certo? Que você vai estar fazendo o check-in diário onde você vai estar ganhando as moedas, certo? Então, ó, tem um saque mínimo de 10 centavos, certo? Você vai ter um saque mínimo ali de moedas. As moedas aqui, ó, tem um saque mínimo também de 20. De 30, de 50, de 1 real, beleza? Eu vou estar fazendo o saque aqui de 50 centavos, pessoal, e vocês vão ver que paga certinho. Vamos clicar aqui em confirmar, beleza? E já já é que eu mostro pra vocês que o aplicativo pagou e pagou certinho. Aqui tem a assinatura, caso você queira estar assinando aqui, não recomendo. Recomendo vocês estarem jogando o aplicativo pra estar ganhando, beleza? A meta aqui é ganhar, pessoal, não investir, ó. Clicando aqui são as duas letras que eu tô mostrando pra vocês, certo? E clicando ali em cima, pessoal, em resiste vai estar todos os saques que eu já realizei aqui no aplicativo, certo? Então, ó, não esquece, pessoal, de deixar o like. Você deixa o seu like, você vai fortalecer muito aqui o crescimento do canal e vai estar ajudando a engajar o vídeo pra mais pessoas. Então, já chegou a notificação aqui, pessoal, que o aplicativo já pagou, beleza? Então, vou entrar aqui na minha conta aqui, ó, vários saques que eu já fiz. Vou estar entrando aqui na minha conta do PagBank, pessoal, e vou estar mostrando aqui, ó. Vou estar mostrando pela câmera, beleza? Que eu já tô com outro telefone aqui na mão, certo? Então, aqui está os 50 centavos que eu fiz o saque e é isso aí. Não esquece de deixar o like e inscrever-se aqui no canal. Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima!